Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Wilson Trabalhar Online. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte assunto. Cursos de marketing digital para iniciantes, ok? Bem, eu já peço a vocês pessoal novamente que deixem aquele like, assim como em todos os meus vídeos eu peço a vocês. E que inscrevam-se no meu canal, logo abaixo tem um botão onde você pode se inscrever, certo? Se você não é inscrito ainda. E deixe um comentário se você tiver alguma dúvida relacionada ao que a gente vai falar aqui nesse vídeo, certo? Bem pessoal, além de falar sobre cursos de marketing digital para iniciantes, eu gostaria de falar também com vocês sobre o que um curso precisa ter para que você possa fazer sucesso no marketing digital, no marketing de afiliado, certo? Bem pessoal, é preciso basicamente, para fazer um resumo aqui nesse vídeo, é preciso basicamente de duas coisas. A primeira coisa é tráfego. Você precisa de tráfego, de pessoas visitando seu canal no YouTube, de pessoas visitando seu site, suas páginas no Facebook, certo? É muito importante, é muito importante o tráfego. E a segunda coisa é saber vender, certo? Você precisa saber vender. Porque não adianta ter milhares de pessoas visitando o seu canal no YouTube, o seu site, suas redes sociais, se você não sabe vender, certo? Se você não sabe vender, não adianta, isso não vai adiantar, certo? E para saber vender, o que é preciso para saber vender? Bem, pessoal, o que você precisa aprender é a seguinte coisa, é aprender Copyright, certo? Copyright é o segredo para que você faça vendas através do marketing digital, para que você faça sucesso no marketing digital, certo? E o que seria Copyright? Resumidamente, Copyright são palavras de persuasão, onde você vai influenciar as pessoas a comprar algo que você tem para vender a elas, certo? São usados gatilhos mentais, certo? Onde vai fazer com que a pessoa tome a decisão de compra, ok? O Copyright é basicamente isso, certo? Quantas vezes, eu comigo, já aconteceu muitas vezes, sempre que eu vou na cidade, sempre que eu vou lá em frente de uma loja, tem o seguinte gatilho mental, últimas unidades, certo? Sempre tem esse gatilho mental, quase sempre que você passa em frente de uma loja, tem esse gatilho lá. Últimas unidades, o produto vai acabar, a promoção vai acabar, certo? Esse gatilho mental é muito comum, usado por lojas de, geralmente lojas de roupa, lojas de confecção. É muito utilizado mesmo, certo? Então, no marketing digital, são usados gatilhos mentais como esse também e muitos outros, certo? Muitos outros que não são geralmente usados nas lojas, que nem esse gatilho mental que sempre está lá em uma plaquinha em frente dessas lojas. Aí você pode me perguntar, influenciar pessoas não seria errado? E eu te respondo que não, não é errado. Sabe por quê? Porque você vai influenciar a pessoa a solucionar um problema que ela tem, certo? Muitas vezes a pessoa tem esse problema e só está precisando de um empurrão, só está precisando que alguém abra os olhos dela para que ela perceba que ela necessita daquilo para que ela possa obter os resultados que ela deseja, certo? Para que ela possa realizar seus desejos, seus sonhos, seus prazeres da vida. Ela precisa daquele produto, certo? Quando se trata de emagrecimento, por exemplo, a pessoa muitas vezes precisa daquele produto de emagrecimento para que ela possa emagrecer. Então, no final das contas, você está fazendo o quê? Você vai estar ajudando essa pessoa. É claro que você vai receber um valor por aquilo. Ninguém faz nada de graça nessa vida, certo? Isso faz parte. Mas você vai também estar ajudando aquela pessoa. Você vai estar trazendo saúde. No caso do emagrecimento, que eu estou citando aqui como exemplo, você vai estar trazendo saúde para aquela pessoa, certo? Vai estar trazendo um bem-estar enorme em todos os sentidos para aquela pessoa, certo? Então, o Copyright tem essa função, certo? Ele é um sistema que influencia as pessoas a tomar a decisão de compra, certo? É basicamente isso, certo? Se a gente for falar aqui mais sobre Copyright, é um tema muito extenso, certo? Dá vários vídeos aí, um verdadeiro curso, como existem vários cursos no mercado só falando sobre Copyright, certo? É muito, muito profundo, tem muita coisa a se falar. Mas você que é iniciante, você está começando agora no marketing digital, o que você precisa entender é basicamente isso. Você entendendo isso, você já vai estar dando um grande passo aí para começar a entender que você precisa dominar determinadas técnicas para que seu negócio tenha sucesso na internet. E as duas coisas principais são tráfego, como eu falei aqui, e aprender Copyright, aprender a vender, certo? Uma coisa, na verdade, depende da outra, de certa forma, certo? Você precisa saber das duas coisas, porque não adianta ter muitas pessoas visitando, que nem eu já falei no seu site, no seu canal, se você não sabe vender, certo? Só vai ser visitas ali e não vai passar disso. E essa não é a intenção de quem trabalha com marketing digital. A gente trabalha aqui com um propósito. A gente quer viver de marketing digital, e para viver de marketing digital, a gente precisa fazer vendas. Essa é uma realidade, certo? E o Copyright, ele é tudo nesse sentido aí para fazer vendas. Ele é basicamente tudo que você precisa para fazer vendas. Essa é a realidade. É isso que você precisa saber. Se você é iniciante, está vendo esse vídeo agora, é isso basicamente que você precisa saber, certo? Com o passar do tempo, com certeza você vai se aprofundar, né? Através de cursos, através de mais conhecimentos, de pesquisa. Você vai saber de uma forma muito mais abrangente o que é Copyright, certo? E aprender mais sobre formas de venda, de como vender na internet. Mas o que você precisa é disso, pessoal. De tráfego e saber vender. Esses são os segredos para ter sucesso na internet, trabalhando com marketing digital, marketing de afiliado, ou qualquer outro segmento. Ok, pessoal? Bem, pessoal, o vídeo foi esse, certo? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí. É muito importante para a gente, certo? Que inscreva-se no meu canal. Logo abaixo tem um botão aí para se inscrever. Na descrição do vídeo, pessoal, tem as minhas redes sociais, onde você pode entrar em contato comigo, o meu e-mail, meu Instagram, e um link onde você vai direto para o meu WhatsApp, e lá a gente pode trocar uma ideia. E também, pessoal, na descrição vão estar os meus cursos, os cursos que eu fiz, que me trouxeram resultados e que me trazem resultados até hoje, certo? E os dois cursos que estão aí na descrição dos vídeos, eles tanto trabalham com tráfego como com Copyright. Ok, pessoal? São as duas coisas fundamentais. Não esqueça disso. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por assistir esse vídeo, pessoal. Valeu mesmo. Obrigadão. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho